Vamos respeitar o nosso sertão, respeitar a nossa cultura, respeitar a nossa gente Respeitar é bom demais Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, eu sou maduro, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubo a boca da mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubo a boca da mão Escuta aí doidinho, é meu cavalo, chico aqui tem meu cartão, três centas gamadas de ouro tem aqui no meu portão A mulher da linda não quer se quando eu chego na cidade, me vejo os clica doido, porque já sabe Aquele rirou que morreu, aquele tá a chorar Aquele rirou que morreu, aquele tá a chorar Ô 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 Nós derrubamos oitavo, meu senhor disse que é meu cavalo Chicota é meu cartão, trazendo as gramadas de ouro Tem aqui no meu cordão, a mulher abenlouquece Quando eu chego na cidade, invejoso, fica doido E o raqueiro, raqueiro virou pregó, joião tá estourado O raqueiro atualizado, raqueiro virou pregó, o dené tá estourado E o raqueiro atualizado, o raqueiro virou pregó, jota E o raqueiro atualizado, o raqueiro virou pregó, jota Tio Zé, estoura O nome dele é Denis, o acórdion Vem-se Jovem Gerdes É nóis hoje Bigode do sax Segura o ré Na maneira de salgar Maravilha Coloca pra você na manhã Quero saber que eu sinto por você De onde vem tanto querer Pensei por querer Explicar essa paixão Eu não sei dizer que tudo começou Nosso caso de amor Só sei que há tudo na lei Quando estou em algum lugar E eu quero ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Espero você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra gente se amar, pra gente brincar de viver Dia 21 eu vou estar em Goianinha, no Parque Paulo Barbago Bébé do forró, cavaleiro, maçã e bem bolado, é nóis Dia 21, Goianinha, é nóis Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer Eu mesmo sei por que ficar nessa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou, nosso caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer Eu mesmo sei por que explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou, nosso caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar, eu quero ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer Esperando você me olhar, chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver É vé do porró E o nome da banda é pra valer Estre aqui Vamos beber São José do Bipibu, Bado Certo, eu me encontro lá O mascote lá é meu amigo Joel Rodrigues Se eu pagar alguma coisa no Bado Certo, eu não lembro que eu nunca paguei nada Pago não, velho Pra você levantar autoestima O cabra chegou um dia lá em Natal e disse Tede, qual é o que você tem? O que é que você tem de novo pro repertório? Eu digo, vai pro meu show que lá você escuta É assim ó, essa buja tem trezentos anos Eu te amei E entreguei Amor em lá onde eu jamais vai encontrar Como eu te amo, ninguém vai te amar Do que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras me achudada com o seu gemido Que eu acreditava na sua fala Você Vinha mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Lasca, véi Uhul O cabaco não precisa é uma desgraça Uau O nome dele é Marcelo Marcelo Gera Vai na frente Uhul Uhul Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Por que eu te amo, ninguém vai te amar Por que? Por que? Por que você Ficava sussurrando e rindo ao meu ouvido Mentiras me achudada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Uhul Fazia migo por Deus comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Ai mamãe A sobra bigol Vai Jânia Diretamente da Globo e Johnny Guedes Magia Eu te amei Chamei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Mas como eu te amo Mas como eu te amo Quem vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras me achudada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Vocês Tô em pé do véio E a banda é pra valer E a banda é pra valer Toda vez que o seu nome Ah virado Outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Nossa linda por favor Qual e tudo isso de amor Pra um rapaz A vergonha de dizer O que disseram de você Mas a banda para e a rapaziada vai cantar sim Dizem! Tem alguém apaixonado canta? Só tem gosto Vai! Em pleno Só de solteiros Dizem! Ou há mais que avião Só tem gosto de fé Vira, vira, vá! Vou! Segura, velho! Agir! Liberta! E o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Ô salida por favor Guarde todo esse amor Dá uma paz Dá leões Sem gelo O que disseram O que disseram De você Mas ouça Dizem! Canta, velho! O seu vídeo Deu quase mil acessos Lá de montanha Vai trair o marido Em plena lua Dizem! Dizem! Que o seu coração Com a máscara Dizem que o teu amor Só tem hoje de fé Vai trair o marido Em plena lua Abinéu Estou em Pedro Velho A situação política Uh! Show! A minha produção Cadê o uísque do Dedé Sem gelo? Sem gelo Uh! Adriano Tupé Quem sabe canta Ajuda o ré Uh! 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 Segura o ré Ouvi falar Que você tá De namorado Mas é só Passa tempo Pra não ficar sozinha Mas o seu coração Bate por outro Cara que sou eu Eu também sou Do que você Até andou chorando E se maldizendo O que estou fazendo Andou se reclamando Porque vacilou E me perdeu E aí? E aí? E você? A seu orgulho Que não me ama E que não tem mais Volta a você A você Ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Sei que está com o namorado E do meu lado Eu fiquei sabendo Ôô! Sabele Júlio Jô! 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 Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar bem pra não ficar sozinha Fazer o seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo do que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Naldinho, a seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ame, que não quer, mas canta pelo velho Vai, você, você, oh Que é louca, bonita E não quer assim Sei que está de namorado Mas a carne é saca E que é estaluando aqui do meu lado gostosa Sai lá que eu soube E na peça em mim, quero entrar por mim Eu me assumi, sei que estás no namorado Mas a cara é pra que quer estar aqui do meu lado E eu fiquei sabendo hoje Rose, eu amo as minhas primas gostosas É hoje Perdi o bilheiro Vão Brasil, vai! Representação, vai, ideia do forró, vai dizer Vai, vai! Vem quando a fé de peito tá vendendo você A gente cansa e apaixona, não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai se crer Porque Qualquer pessoa apaixonada fica cego e estuda E capaz de aceitar conselhos como ajuda Existe na paixão errada até se arrepender Sem saber, quem sabe canta, vai! Canta! E aí? Vão! Só vocês Que weakness Minha coração Minha coração Abandonado Carente E nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Canta peso velho com dedé pra ajudar mais Eu vou Na minha mente Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que seja a toa Melhor do que você Eu vou mudar Vai levar tempo mais Mas eu vou te esquecer Aí Eu não encontro uma pessoa Boa que seja a toa Melhor Eu quero ouvir você bem alto Vai, vai, vai Vamos dentro da tampinha na batera Meu amigo Ricardinho Show Brasil Eu vou dar aqui uma arma de CD do meu amigo Acácio e o Ramandale pra cá Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra noite Outra noite São eles me chamam Pra algum lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero me explodir por dentro É encontrar uma paixão Qualquer coisa que me arranca é solidão Um motivo pra não ficar Outra noite aqui Sem saber Você chegar atrasado, velho Aqui, ó Eu já tentei, Marcelo Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Aqui, ó Mas ninguém faz como você Quanto a ilusão Ir pra cama sem emoção E o vazio arrudeia, Marcelo Que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Ai, vai Sabiá! Eu vou te levar Aonde cana o sábio Onde a lua nos esfria O olhar de menina Bonteiro do mato Vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor Eu quero ouvir Só tenho amor No coração pra oferecer E a natureza Minha casa Me deve ver Tudo pra ele Eu sei Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe Nada ajuda E até balnear Quando for de noite Nós acende o nosso amor Fazer o queira Joel Arrudeia Aí você gelou Sol! Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa Que deve ver Tudo pra ele Eu sei Quando você vir A passarada A cantar Eu vou lá na boiada Passar no pau grande E até balnear Cabe o paraíso Tudo é feito Com amor Só faltava Uma deusa Aí você Chegou Só Pedro Velho Quinta Só tenho amor Só tenho amor No coração Com o que você Já na dole Já na dole Vida me vê Tudo pra ele Eu sei Eu sou minha casa Vida me vê Então canta pra essa rapaziada A gente manda um recado, né? Alô Pedro Velho! Vamos cantar meu povo! Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E ontem foi a despedida Da balada Dessa vida Um solteiro Eu sosseguei Mudei a rota Dos meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se capote Se lema Eu sou um papeteiro Já dei seu parceiro Vou brincar E casapando o dia inteiro Divido e compro O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois E três Fale quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Forró, cada vez! Eita, banda, banda, pés! Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota Dos meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Divido contigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Salmoneiro velho estourado E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher Eita, coisa boa! Tô virado já tem uns três dias Valeu Dedé do forró, meu filho Meu querido Eu agora vou mandar uma carta Pra todos vocês Uma carta Uma carta De amor E de carinho E de agradecimento Obrigado Por cada um de vocês Voltar a minha cidade E ver esse povo Maravilhoso aqui Eu fico feliz Alô, Pedro Velho Nem uma carta Pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Saber Quantas vezes eu falei Pra que você Pra que você Não me iludisse assim Me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso É só saber Quem sabe Canta Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Igual as asas Dessa trincidão Eu preciso Sérgio Martins Música 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 Música